O aniversário, chegou a hora de apagar a velhinha Vamos cantar aquela musiquinha Parabéns, carinha, parabéns, carinha Pelo seu aniversário Carinha que já foi abençoada Porque o Senhor já deu o dia do seu amor Carinha que já foi abençoada Porque o Senhor já derramou o seu amor Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Obrigado pelo seu imenso amor Obrigado, Senhor Obrigado pelo seu imenso amor Essa família já foi abençoada Porque o Senhor já derramou o seu amor Essa família já foi abençoada Porque o Senhor já derramou o seu amor Obrigado, obrigado, ó Senhor Obrigada, ó Senhor Obrigado pelo seu imenso amor Obrigado, ó Senhor Obrigado pelo seu imenso amor Viva, Jesus Viva, Ariane Viva a vida, Ariane Viva E desta família que foi a gracinha Nós dão um pai nosso, né? Viva, Ariane Viva, Ariane E mandou o povo pra beber Mostrando a sua graça Sua graça E o seu poder Cristo tem poder Cristo tem poder Cristo tem poder A igreja tem poder Cristo tem poder Cristo tem poder Jesus Cristo é poderoso Jesus Cristo tem poder A vida e a vida e a vida E uma mulher chorando O filhinho abrutou E o povo carregando Jesus parou em Deus E o povo é poder Jesus chamou o morto E o morto levantou poder Cristo tem poder Cristo tem poder Cristo tem poder